O Brasil tem 621 casos confirmados do novo coronavírus. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que registram o maior número de contaminados. São 286 casos em São Paulo, com 4 óbitos e 65 confirmações no Rio, com 2 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, todos os estados estão aptos a realizarem até 40 mil exames por mês. 17 mil testes de detecção da doença já foram distribuídos em todo o país e outros 10 mil serão distribuídos ainda esta semana. E o Ministério da Economia anunciou agora há pouco medidas para proteger os beneficiários do INSS, que fazem parte do público mais vulnerável ao Covid-19. Não haverá mais a necessidade de perícia médica presencial para a concessão de benefícios. O segurado vai poder enviar um atestado médico através do aplicativo Meu INSS, que vai ser analisado pelos peritos remotamente. Essa e outras medidas serão incluídas em um projeto de lei que vai ser enviado para aprovação no Congresso Nacional. O Ministério da Economia também anunciou um auxílio para os trabalhadores que tiveram a jornada e o salário reduzidos por causa da crise econômica causada pelo coronavírus. Essas pessoas poderão receber 25% do que teriam direito a receber caso requeressem o seguro-desemprego. Com essa ação, o governo espera beneficiar cerca de 11 milhões de trabalhadores. O custo mensal estimado com a medida é de R$ 10 bilhões. Os 203 turistas brasileiros que estão retidos no Marrocos deverão retornar ao Brasil até o próximo domingo. A ação, coordenada pelo Ministério do Turismo, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, é a segunda de uma série de repatriações de brasileiros durante a pandemia de coronavírus, que já atinge 166 países. Amanhã, 410 brasileiros que estão retidos no Peru também vão voltar ao país em um voo especial. E para sensibilizar e orientar a população, circula nos meios de comunicação uma campanha com as principais formas de combater o novo coronavírus. Com a participação de vários artistas, atletas e especialistas, a informação é passada de forma objetiva. Uma das recomendações é manter a higiene das mãos e a etiqueta na hora de tossir ou espirrar. Vamos ouvir um trechinho. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com a informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. É isso. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.